Vamos ler Jesus, vamos pegar os evangélicos originais, vamos refletir com sinceridade o quanto estamos sentindo o que devemos, ou lutando pelo que não deveríamos lutar. Espiritualidade tem a ver com amizade e autenticidade. Jesus levantou o dedo contra hipócritas, principalmente religiosos, políticos, pessoas que eram, naquela época, a fusão das classes mais ricas, mais poderosas e mais religiosas. Foram sacerdotes e religiosos que puseram Jesus no caminho da crucificação. Ainda disseram que não eram eles. Até hoje, as autoridades judias dizem que não foram eles os culpados, pelo amor de Deus, foi o Império Romano. Usaram o Império Romano. Até hoje, a Alemanha assumiu toda a culpa pela Segunda Guerra Mundial, mais do que devia. Por acaso, os aliados eram tão superiores à Alemanha? Nós, os do Ocidente, gracinhas que somos? A gente viu o que está acontecendo com o mundo. A terra à beira do apocalipse ecossistemático. E como cultura, à beira de um apocalipse de confronto de culturas religiosas. O extremismo cristão versus o extremismo islâmico. A gente quer enfrentar com armas, em vez de alimentar populações famintas, que estão sendo seduzidas por culturas de extremismo religioso ou discursos. Não é a cultura toda islâmica. Mas discursos dos extremistas, porque estão com fome, porque não têm perspectivas. Jovens desesperados. Nós não vamos resolver o problema dos miseráveis. Queremos matar os miseráveis. Cultura medonha nossa. Por que tem terrorismo? Porque nós merecemos. Muito fácil nos colocarmos como vítimas. É muito superficial essa análise que diz precisamos de estratégias militares mais fortes. Não vai ser assim que vai resolver. O problema é mais profundo. E mais óbvio também. É profundo que é mais difícil resolver. Exige que a gente estire um pouquinho dos cofres, dos excessos, das fantasias financeiras. No mercado financeiro das bolhas, que só fazem inflar e vão explodir a qualquer hora. Todos os analistas falam sobre isso. É quase unânime essa opinião. E porque antes que aconteça isso, alimentamos os miseráveis da África, da Ásia. Onde há esse extremismo. Dificilmente prosperaria o radicalismo, o ódio e a inveja, o sentimento de injustiça, a revolta de jovens em grande quantidade, porque estão com fome e sem perspectiva de vida. Exploda seu corpo, mate alguns heréis e você vai para o céu. Eu estou com fome, não posso nem me casar. Não posso ter sexo, não posso comer. Vou explodir meu corpo que eu vou para o céu. Por que isso prospera, esse tipo de discurso? Porque nós, daqui do ocidente, permitimos isso. Porque nós estamos indiferentes. Se minha bolha de facilidade e conforto está bem, o resto que se dane. Então, quem se dana? Eu. Eu que penso assim, vou me danar. Uma pena, não é que a gente vive essa época tão difícil em tantos sentidos. É que eu estou comenta. Obrigado.